Ampliada vacinação contra a febre amarela para toda a população em Votorantim. A vacina pode ser encontrada em todas as unidades básicas de saúde da cidade. A partir de hoje, o que vai nos contar a repórter Amanda Campos, que está ao vivo lá em Votorantim, tem os detalhes. Quantas doses devem ser aplicadas por dia, Amanda? Boa tarde. Isso depende da unidade básica de saúde. Barazal, a máxima é de 200 e a mínima é de 100. Boa tarde para você e para todos que acompanham o Manchetes Noticidade. Nós estamos aqui na UBS da Bela Vista. Eu vou pedir para o Eduardo Bartels mostrar para vocês como é que está o movimento aqui. Super tranquilo. Hoje de manhã, uma equipe da TV Sorocaba SBT passou por algumas unidades básicas de saúde. A gente também não viu muito movimento por lá, não. Está bem tranquilo em relação ao que nós mostramos por aqui. Há algumas semanas, quando as filas estavam dando voltas nas unidades básicas de saúde, muita gente temendo a febre amarela. Estava por todos os lugares, tinha gente dormindo na fila, como nós mostramos várias vezes. Então, por enquanto, a população pode ficar ainda mais tranquila, porque poderá ter acesso a todas essas imunizações nas unidades básicas de saúde. Isso, claro, faz parte do plano da Secretaria Estadual de Saúde e também no Ministério da Saúde para imunizar a população contra a febre amarela. E olha só, os casos de humanos com a doença na nossa região, pelo menos diminuiu. Barazal e Imbiona foram dois casos com, infelizmente, uma morte. Jundiaí, um caso. A pessoa passa bem. Piedade, um caso. Também teve, infelizmente, uma morte. Sorocaba teve um caso, mas a pessoa passa bem. Itu foram dois casos com uma morte. São Roque, um caso. E a pessoa passa bem. Agora, o número de macacos infectados com a doença, infelizmente, ainda é muito alto. Vou falar aqui alguns dados da nossa região também. Jundiaí tem 72. São Roque, 18 macacos mortos por causa da febre amarela. Campo Limpo, Paulista, 13. Mairinque, 7. Ibiúna, Piedade e Akin, Votorandim, onde nós estamos neste momento, foram 5. Em Salto de Pirapora, um macaco morto infectado com a febre amarela. É claro que a gente ainda tem que ficar de olho, a gente tem que prestar atenção. Passaram repelentes. A gente sabe que grávida, crianças com menos de 9 meses de vida, não devem ser imunizados, idosos com mais de 60 anos também tem que ter um laudo médico para poder se imunizar. Mas vamos passar aí o repelente para sair na rua, para poder trabalhar, ficar aí mais tranquilo. Quem precisar da vacina agora, Barazal, é o momento. A cidade inteira poderá ser imunizada, pelo menos oficialmente.